Fala, Caçadores de Histórias! Tudo bem com vocês? Estamos de volta trazendo um vídeo muito, mas muito interessante, diria até cômico. Nesse vídeo iremos falar de dois personagens que fizeram parte de nossas vidas. Vamos ver se vocês lembram. Quem não vai se lembrar desse grito, hein? Eles vivem brigando, correndo um atrás do outro, mas no fim ainda se gostam. Um é o gato, o outro um rato. E aí, já descobriram quem são? Isso mesmo, estamos falando de Tom e Jerry. A maioria já sabia e conhece, porém, o que muitos não sabem é a história e a teoria da criação desses personagens. Há uma história de que esses personagens foram criados com base em duas pessoas reais, amigos da Segunda Guerra Mundial. Então, se quiser saber a teoria de como foram criados esses personagens que tanto nos alegram, fica até o final do vídeo que eu te conto todo esse drama. Não esquecendo, senta o dedo no like e compartilha ao máximo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de clicar no sino de notificações para receber sempre vídeos novos. Estamos quase atingindo a meta de mil inscritos e conto com a tua ajuda. Dito isso, vamos para a história de Tom e Jerry. Mas antes de falarmos a trama da criação de Tom e Jerry, o que muita gente também não sabe, é que os nomes desses dois brigões antes eram Jasper e Jeans. Só bem estranho, não é verdade? Tom e Jerry é um dos desenhos animados mais populares e duradouros da história da animação. Criado por William Hanna e Joseph Barbera, o desenho estreou em 1940 e se tornou um sucesso imediato. Embora a origem exata dos personagens seja tema de especulação, existe uma teoria interessante que sugere que Tom e Jerry foram baseados em dois amigos de guerra, a dos criadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hanna e Barbera serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Enquanto estavam estacionados no exterior, eles compartilharam muitas experiências e histórias juntos. Diz-se que as personalidades e interações entre os personagens de Tom e Jerry foram inspirados nesses momentos vividos durante a guerra. A história conta que Tom, o gato, representa William Hanna, enquanto Jerry, o rato, representa Joseph Barbera. Segundo essa teoria, Hanna era um homem alto, com uma personalidade séria determinada, assim como o gato Tom no desenho animado. Barbera, por outro lado, era um homem pequeno e astuto semelhante ao rato Jerry, sempre encontrando maneiras criativas de escapar das investidas de Tom. Além disso, a amizade entre Tom e Jerry reflete a relação real entre Hanna e Barbera. Embora fossem rivais no trabalho, eles tinham uma grande parceria e amizade fora do estúdio. Essa dinâmica de rivalidade amigável e companheirismo pode ter sido transferida para os personagens do desenho animado. No entanto, é importante ressaltar que essa teoria sobre a origem do desenho Tom e Jerry é baseada em especulações e não foi confirmada oficialmente pelos criadores. Outras versões da história afirmam que os personagens foram inspirados em uma série de esboços animados anteriores, que surgiram antes mesmo da guerra. Independentemente de sua origem, Tom e Jerry conquistaram o coração de milhões de pessoas ao longo das décadas. Com sua comédia física e perseguições hilariantes, o desenho animado cativou audiências de todas as idades. A rivalidade cômica entre o gato e o rato tornou-se uma parte cônica da cultura popular. Desde sua estreia, Tom e Jerry foram protagonistas de inúmeras curta-metragens animadas, séries de televisão e filmes. Eles são considerados um dos melhores duos cômicos da animação, com suas travessuras e disputas divertidas, cativando gerações após gerações. Embora a verdadeira origem de Tom e Jerry possa permanecer envolta em mistério, o legado duradouro desses personagens continua a trazer alegria e risadas para pessoas de todo o mundo. Seja qual for a inspiração por trás desses adoráveis personagens, eles certamente deixaram uma marca duradoura no mundo da animação e na cultura popular. E aí, gostou da história? Você sabia dessa teoria que a criação do desenho Tom e Jerry foi supostamente baseada na vida de seus próprios criadores durante a Segunda Guerra Mundial? Deixe aí nos comentários se você sabia dessa teoria. Agora, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like baroto, compartilhar e se inscrever no meu canal se não é inscrito. Isso irá ajudar bastante no engajamento dos meus vídeos e atingir a meta dos mil inscritos. Quanto com a tua ajuda, hein? Bem, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Em breve traremos mais histórias e curiosidades para vocês. Abraço a todos e até a próxima. Tchau!